Fala gente, tudo bem? Essa pergunta é para quem já se decidiu entrar no mercado SAP, mas ainda está em dúvida com relação ao módulo. E aí vem aquela pergunta, quais são os módulos mais procurados do SAP? Eu vou ajudá-los com essa dúvida também. Eu sou Elton Mello, sou instrutor e coordenador da Creative TI e sou consultor com mais de 20 anos de atuação nesse mercado. E a resposta para vocês é o seguinte, eu poderia dizer que os módulos mais procurados seriam o MM, Materials Management, o SD, Sales and Distribution e o FI, o módulo de Finanças, que são basicamente os módulos chamados Core, aqueles módulos que, seja qual for a implementação, maior ou menor, sempre estarão presentes. Isso quer dizer que sempre será necessária a presença de um consultor desses módulos nesse tipo de projeto. Mas é claro também que todos os módulos têm a sua importância. A gente está falando de MM, SD e UFI, mas temos o módulo de CO, o módulo de PP, WM, EWM, HR, entre outros tantos módulos, que não necessariamente serão implementados naquele projeto. E por que não? Às vezes a empresa opta por não implementar aquele módulo por diferentes razões. De repente, por exemplo, uma gestão de depósito, um WM, a empresa não tem aquele processo, não usa aquele processo, então ela não precisa necessariamente fazer a implementação do WM. Ou a gestão de qualidade, o QM, a mesma coisa. De repente, aquele tipo de negócio não exige a necessidade da implementação do QM. Agora, tanto o MM, o SD, como o FI, basicamente são módulos vitais, estarão sempre presentes nos projetos. E por isso, normalmente a gente fala que são os módulos mais procurados, são os módulos que vão acabar, de certa forma, oferecendo mais vagas ao mercado. Mas eu posso pensar o contrário também. Exatamente por ser os módulos mais procurados, tem mais oferta de mão de obra de consultores. Então, de repente, eu posso me especializar num módulo exatamente o contrário, onde tem menos consultores atuando. Aí eu vou ter mais oportunidades de trabalhar com o módulo escolhido. Eu posso pensar dessas duas formas. Mas claro, a gente nunca deve esquecer que o momento de se escolher um módulo para atuação dentro do SAP, a gente precisa levar em consideração a nossa experiência anterior. Se você vem da área de finanças, o FI será mais natural para você. Se você vem da área de vendas, o SD vai ser mais natural para vocês. Nunca esqueça disso. Isso vai facilitar a sua jornada, porque você já traz um conhecimento bem mais agregado do seu passado profissional. Então, claro, pense nisso no momento de você escolher o seu módulo de atuação. E como eu faço para conhecer um pouco mais sobre cada um desses módulos? Tentar saber um pouco mais o que ele faz. A minha dica fica o seguinte. Nós temos um curso chamado SAP para iniciantes, que tem exatamente essa função. Mostrar os módulos básicos do SAP através da sua integração, fazendo exercícios práticos no sistema. E mostrando para você o que cada um desses módulos pode oferecer para o dia a dia de um usuário, de um key user ou de um consultor SAP. E esse curso ainda vai te dar acesso ao ambiente S4HANA, última geração, coaching de carreira, portal de vagas, acesso a um ambiente 24 horas no ar para você fazer exercícios práticos e aprender de verdade. Então, fica o meu convite. Clica aqui embaixo, veja os depoimentos dos alunos que já fizeram o curso SAP para iniciantes da Creative TI e veja os resultados que eles já obtiveram. Espero ter esclarecido mais essa dúvida para vocês. Eu sou o Elton Melo, sou o instrutor do curso SAP para iniciantes. Deixo aqui o meu abraço e a gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Até!